Olá meu amigo, minha amiga de Teresópolis, venho aqui mais uma vez atualizando você sobre o conjunto Hermitage, as coisas estão caminhando bem, estamos dando os últimos retoques, como vocês podem ver nessas fotos, o conjunto está lindo, agora todo gramado, nós estamos na negociação final em relação a Enel, com a iluminação pública, como eu disse, a estação de tratamento de esgoto já pronta, vai ser o primeiro condomínio com tratamento de esgoto totalmente pronto e operado pelo INEA, uma contribuição do Estado nesse momento difícil que a Prefeitura está vivendo, o Estado também, mas o INEA está dando mais essa colaboração. A CRT aprovou o projeto alternativo, porque seria um transtorno muito grande fechar aquela rua, nós conversamos, recebemos setores do comércio muito preocupados com isso. Esse processo hoje está na NTT, na agência de transporte, eu tenho permanentemente cobrado e falado com o doutor Luiz Fernando da NTT e que está buscando agilizar. Estamos com a empresa contratada, como vocês podem ver aqui nesse vídeo passado que eu gravei com o carro da empresa, essa empresa que vocês estão vendo aí, esse carro, é uma empresa que já está contratada. Assim que eu receber a NTT, eu começo, mas eu posso aqui, ao encerrar, agradecer a toda a minha equipe, mas eu posso garantir a vocês que em julho, mais tardar, início de agosto, nós vamos estar entregando essas chaves, acabando com essa demora que eu peço desculpa, essa demora em nome do Estado, essa demora de seis meses, em que pese nós só estarmos agora completando quase cinco meses que a nossa equipe está cuidando desse assunto. vai dar certo, Deus no controle e vamos em frente, vocês merecem e vai dar certo.